Quando queremos começar o vinho, queremos começar a uva. Portanto, temos a qualidade ou as qualidades que queremos fazer um lote. É para aí que começamos. Luri ou mais tipos de uva. Arranjamos a seleção, é o vinho que nós vamos criar. Pois vamos ver se aquilo corresponde ao nosso pensamento. A uva é que começa o princípio. Depois é o vinho. Dá bem, não deu bem, a exceção, a caixa de gritos não deu com a outra. Pois é, é aí que fazemos a mutação. A mutação é um pouco já mais complicada que é uma parte em espírito. Não é bem uma parte funcional. Juntamos 4 vinhos ou 5 e a partir daí, olha aí como é que nos parece que está perfeito. É a parte em espírito. Isso aí não é muito funcional. Não é juntá-los de um com o outro e faz o vazio. Nós temos que criar vinho para quem goste de vinho e para quem bebe vinho. Há dois tipos. Há quem goste. Então temos cuidado de procurar vinho. É esse que vai. Que é o nosso figo. Está fidelizado à nossa empresa. Pois é o que bebe vinho. Quando a procura de cada um não é tão bom.